E dia 21, 8 e meia da noite, estreia Carrossel Essa minha irmã, viu? Que foi, Paulo? O que você está falando da Marcelina? Ai, Xemina, é muito chata. E agora que eu repeti o dia, eu não vou ter que aguentar essa garota na minha classe. Relaxa, eu penso pelo lado bom. Você é o irmão mais velho dela. Você pode mandar ela fazer a lição de casa pra você. Boa, custei de ideia. Do jeito que ela é mitrosa, vai fazer tudo que eu mandar. Ai, gordito. O que é isso? Para! Perder a nossa no perigo, moleque. Vem aí, Carrossel. A novela que vai unir a família brasileira. Laura, o que você está escrevendo aí, hein? Ah, Valéria, eu estou escrevendo uma cartinha para o menino mais lindo da turma. Hum, deixa eu adivinhar. É para o Daniel? Como você adivinhou? Tá na cara, né, Laura? Quem é o menino mais bonito, inteligente, educado? Ai, isso é tão romântico. Vem aí, Carrossel. A novela que vai unir a família brasileira. Ô, Daniel, você precisa ajudar a gente. O que foi, Jair? O que aconteceu? Não é, a Carmen. Ela está muito triste. Hum, já sei. Os pais dela brigaram de novo. É, pois é. Só que dessa vez o negócio está feio, viu? As meninas estavam achando que ela ia mudar de escola. As meninas estão achando, Jair. Isso é prende. Ai, droga de cabeça. Vamos lá, tenta ver a gente outra história. Vamos, vamos. Vem aí, Carrossel. A novela que vai unir a família brasileira. Adriano, você sabia que o Jair me repetiu de ano? Claro que sim, Davi. Ele é o pior aluno da classe. As únicas coisas que ele sabe fazer bem é comer e jogar futebol. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Janta, passa. Pega. Ai. Se Jair é um ogro mesmo. Ah, Adriano, não fala assim. Ele é nosso amigo. É meio atrapalhado, mas é um cara legal. Vai. Vem aí, Carrossel. A novela que vai unir a família brasileira. Ano Armada é um momento. A novela que vai surgir a família brasileira. E aí